Música Fala galera, eu sou o Rafa Lopes Fala galera, eu sou o Rafael Lavô e este é mais um programa do Território Tupeniquim Essa semana o Território visitou o centro de treinamento Jim Cage do Davidson The Cage Para a gente começar o programa de hoje vamos conferir um pouquinho do treinamento da equipe Música 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 Aproveitando a visita nós conversamos com Davidson The Cage, presidente do Legends of Fight Evento que chega a sua quarta edição no dia 6 de abril na cidade de Contagem Vamos conferir o que o Cage falou sobre as novidades dessa edição Fala galera, beleza? Professor Davidson The Cage passando aqui para convidar vocês para mais um Legends of Fight Legends of Fight é esse evento que vem crescendo cada vez mais aqui em Contagem Vamos para a quarta edição agora e uma novidade que nós estamos tendo nessa edição é o MMA Nós já fizemos três edições com boxe, com Muay Thai, com grandes lutas, com grandes nocautos, com grandes lutas também Bastante de atletas conhecidos, bastante novidades também de atletas revelados recentemente E agora nós estamos vindo diretamente com o MMA O MMA vai contar com um caixa de dez lutas, sendo essas lutas cinco profissionais e cinco amadores E é uma novidade para o nosso evento, era uma coisa que já era pedida para outras pessoas Para a gente colocasse o MMA, a gente está vindo com essa novidade agora Espero agradar meu público aí mais uma vez Todo mundo, no dia 4 de abril, no dia 6 de abril de 2019, às 10 horas da manhã Não vai ser mais naquele local que a gente estava acostumado, que era aqui já, que era um local aberto Esse ano nós resolvemos trazer o Legends of Fight para dentro de uma escola Onde nós vamos estar realizando alguns projetos lá dentro dos culturamentos Então, esse é um ginásio muito bom aqui no Caique Laguna, na escola Maria Silva Lucas Avenida Bragança, número 631 E eu aguardo vocês lá Pessoal, seguinte, vamos ter três disputas de cinturões nessa edição do Legends of Fight, certo? Então, para a disputa de cinturão do Muay Thai Nós teremos o Daniel Alves, atleta super conhecido aqui dentro de BH Um atleta que vem de outras equipes aí Já disputou muita luta aqui É uma cara duríssimo Daniel Alves Júnior São 63 lutas profissionais E ele já está aguardando o adversário Beleza? Então, se você tem aí um atleta de Muay Thai Disposto a garantir o cinturão do Legends of Fight Entre em contato comigo Que eu vou casar essa luta com o Daniel Beleza? Temos também a disputa de cinturão Dispulta de cinturão com o atleta diretamente da Bahia Bruno Guimarães Vem de Porto Seguro, Bahia Para garantir o cinturão até 70 quilos do MMA E esse Bruno Guimarães agora é meu atleta Está defendendo a minha academia Então eu estou aguardando um adversário do nível do Bruno Guimarães Beleza? Quatro lutas, quatro vitórias O bicho está evicto Está doido para sair na porrada Está doido para meter a mão na cara de alguém Tem um atleta aí, 70 quilos, MMA Entre em contato comigo Vamos fazer essa luta Beleza? E para o boxe Para quem não conhece ou para quem já conhece Nós temos o grande Elton Cruz O Elton da GFT Vai estar fazendo a nossa defesa do cinturão Do cinturão do boxe Na categoria acima de 100 quilos Super pesado Gostou da ideia? Tem um atleta pesado? Manda para nós O Elton está doido para brigar Bom galera As inscrições estão abertas Eu estou aguardando as fichas de todos os atletas Pode ser as inscrições para o evento Para as lutas de Muay Thai Que teremos lutas principais Amadoras e profissionais Para as lutas de boxe Que também vamos ter amadoras e profissionais Assim como as de MMA Para entrar em contato conosco É somente você digitar lá no Instagram Arroba Davison The Cage Ou arroba de Legends of Fight Maiores informações também podem ser tiradas no meu celular 89684846 Beleza? Estou aguardando vocês hein? Vamos juntos E o Cage ainda falou sobre os seus atletas da Team Cage Que vão participar da quarta edição do Legends of Fight Rafael Porto que vem de vários knockouts no evento E também no Champions Fight Karine que vai fazer a sua estreia no MMA E tem muita gente ainda da equipe que vai participar Vamos conferir o recado do Cage Karine Ferreira Atena Sete vezes campeã mineira Três cinturões Quatro cinturões, desculpa Três medalhas Está comigo já há dois anos e três meses E resolvemos agora fazer uma transição nessa menina Vamos botar ela para estrear no MMA Fala um pouquinho Karine para a gente Como ele falou, meu nome é Karine No mundo da luta conhecida mais como Atena Estamos aí Sete lutas, sete vitórias Graças a Deus no Muay Thai E eu e o professor decidimos agora Fazer uma transição da luta em pé Para a luta mais no chão Estamos estreando aí no MMA Dia 6 de abril no Legends of Fight E espero fazer uma luta boa Como eu fiz as minhas sete Muay Thai Tem uma boa sequência de vitórias Assim como eu tive E espero que o meu adversário esteja treinando Porque aqui nós estamos fazendo um ótimo trabalho Treinando muito a parte em pé Tanto a parte no chão Para chegar lá em cima e dar um show para a galera Bom Você está pensando que vai chegar lá e só vai trocar porrada? Vai não, viu? Está afiada no chão Se prepara, hein? Ou seu braço ou seu pescoço não vai voltar contigo não Ei! Então galera Estou aqui com o Rafael Ferreira Porto Meu aluno Que eu falei para vocês aí do projeto O Rafael está com a gente aqui já há um ano e seis meses Está indo para a sua quinta luta São quatro lutas Quatro vitórias E quatro nocautos Beleza? Fala um pouquinho, Rafael Tipo assim Minha história com a Tim Queijo Começou foi um ano e seis meses atrás Na verdade eu treinava na Crocodilo Team O cara que treinava aqui na academia Muito tempo tinha parado, mas ele estava voltando Aí no momento, na época, eu queria na verdade parar Não queria treinar mais não Não queria treinar, estava no negócio Eu queria saber como era competir Eu ia competir pela Crocodilo Aí tanto que na época, né Eu cheguei, passei na Tim Queijo Vendo se todo mundo treinar Eu virei e falei Não, eu estou precisando de um short bucal Vamos ver como é que é Cheguei lá, precisando de um short bucal Fiquei vendo os meninos treinar Fui ficando entretido O professor chegou Então o professor sentou Conversou comigo, né Aí eu peguei, animei e voltei a treinar Peguei firme aí Duas semanas direto apanhando Duro aí Gostei demais Aí eu peguei firme Fui competindo, velho Fui gostando aí Do esporte, da arte Na minha primeira luta Eu até lembro A pessoa falou Vamos lutar Eu falei Vamos Chegou lá Estava uma pilha de nervo Parecia que eu não sabia nada Lá em cima A cabeça branqueou Mas deu para fazer o que deu Lá no segundo round Calmei Consegui fazer o jogo O cara caiu Não levantou Primeiro nocaute Na segunda O cara pediu uma revanche Comigo Não foi Pedi uma revanche comigo Ele pegou Eu comecei a treinar Chegando perto do mesmo O cara não quis lutar Ele disse que tinha Faltado aquela vírgula Não sei Aí botaram o outro Substituíram a luta Lá lutei com o menino Segundo round Fiz o mesmo jogo Chutei a cabeça Desmaiou Dormiu também Aí a terceira luta minha Foi no Champions Fight Lutando com o Orlando Lá de Sete Lagos Peguei Lutando com ele No segundo round Vi que eu dava Sobre ele de sair No clinch Fiz o que eu pude E ele não aguentou Dei todo o técnico nocaute E na quarta Eu lutei com o Marcos Alexandre Se não me engano É o nome dele Escoach Fight Escoach Fight Marcos Cara gente boa demais Muito Neil de abração Lutando lá Fiz o jogo Que dava lá Com um cara grande Quando eu vi que ele Bambiou Deu a chance Ouvi o DNI gritar comigo Ajoelhado voadora Tentei e pegou O cara deitou também Eu não acreditei não Coração a mil sempre E firme e forte Gostou? Essa fera aqui 70 quilos 4 lutas 4 vitórias Tá te esperando Legends of Fight 4 Vem que tem Apresentando aqui pra vocês Luciano Junior Meu atleta Já há 6 anos Meu braço direito Tá aqui comigo Em maiores e menores Situações Luciano tá saindo agora Da sua sétima luta De Muay Thai Vai tá estreando aí No boxe E eu espero que ele Saia com a vitória Mas é um garoto Dedicado É um garoto de futuro Luciano Junior 55 quilos E aí galera Meu nome é Luciano Junior Gomes de Santos Eu tô aqui com o queijo Há 6 anos Academia ótima Melhor treinador Seriamente Muito obrigado Por estar comigo aí E agora Tô indo aí Disputar Minha modalidade De boxe Vou disputar A luta de boxe Bom Eu espero uma boa luta Que meus adversários Estejam preparados Porque eu também estou Tô treinando muito Tô focado nessa luta Que eu vou sair com a vitória Em nome de Jesus Então é isso galera É Apresentar aqui pra vocês Agora Essas três feras Que acabaram de disputar O campeonato em Mineiro A sétima edição Do Cru Luiz Federação Mineiro De uma idade tradicional Onde tivemos aqui Wesley Junior João Gabriel E Estevão Duque João Gabriel fez uma luta Duríssima Infelizmente Ele não saiu com a vitória Mas lutou os três rounds Duro contra um garoto mais forte Um garoto mais experiente Mas tá aqui ó Pronto pra estrear de novo Wesley Trabalhador Pai de família Pronto pra briga A qualquer momento Foi lá Fiz uma luta dura E terminou empatado Nesse combate Infelizmente A vitória não veio Por cansaço Mas vamos preparar melhor E vamos voltar mais forte Tá E aqui a minha fera Estevão Duque Mais conhecido como Shurek 94 quilos Pronto pra briga Campeão mineiro Quer encarar qualquer um deles? Manda seu contato pra mim Legends of Fight 4 Agora Dia 6 de abril Manda pra mim que eu caso com eles 94 55 70 Tô aguardando vocês hein Hey Humildade Respeito Muito bacana O Legends of Fight Chega a quarta edição E já tem algumas lutas confirmadas Vamos conferir quem que vai participar Do Legends of Fight 4 Na luta principal de boxe Alex de Paula Enfrenta Vilmar E valendo o cinturão A de 66 quilos Deberson de Prince Contra Diego Pavão Quem leva o cinturão pra casa? E antes de encerrar o nosso programa Dia 23 de março Tem a 22ª edição Do Pentagon Combate Com presença VIP dos atletas do UFC Amanda Ribas E Charles Dubronques E quem vai participar Em peso do evento É o Templo da Luta Do líder Marcelo Richard Que fala um pouquinho De quem vai participar Dessa edição Estamos preparando muito forte Pra poder participar Desse evento em Machado Que é o Pentagon 22ª edição Lá do meu amigo Marcelo Ribas Eu agradeço muito o convite De estar podendo levar A nossa equipe lá Tendo aí A felicidade De estrear o meu filho Ian No MMA Profissional Fazer a sua estreia No Profissional Tenho também o Wagner Que vai fazer a sua segunda luta No Profissional Também é um grande prazer De estar levando o Zequinha Que está retornando Ao MMA Vai voltar a fazer suas lutas No MMA Conto aqui também Com uma equipe De lutadores amadores Vai estar estreando A Carolina Kerr A Ana Canelada Vai fazer a sua estreia Tem a Carlin Que vai fazer a sua terceira luta Tem a Paola Que é também iniciante Vai fazer a sua luta de estreia E o mais legal É a oportunidade De estar levando O João Henrique Meu aluno De apenas 8 anos de idade Meu aluno de sandá Mas que vai fazer A sua estreia no MMA Com apenas 8 anos Isso aí é um incentivo Muito bacana Que o Marcelo Está promovendo lá Que são as crianças Estarem lutando no MMA Pra gente provar Que o MMA Não é um esporte violento É um esporte Como todos É um esporte de luta Mas que a gente consegue Fazer desse esporte Uma coisa bonita Uma coisa saudável Pra todos E aí galera Aqui quem fala com vocês É a Amanda Rivas Atleta do UFC E vim fazer um convite Dia 23 de março Semana que vem agora Vai acontecer o 22º Pentagon Combate Lá na cidade de Machado Eu e o atleta do UFC Também o Charles Dubronx Com o maior número De finalizações dentro do UFC Vamos estar lá Contando-nos com o presente De todo mundo Um beijo Até dia 23 Chegamos ao final De mais um programa Do Território Tupiniquim Se inscreva em nosso canal Do Youtube Dê o seu like no vídeo E se você quiser Que o Território visite A sua academia Deixe aqui nos comentários Quem sabe a sua Vai ser a próxima academia Aparecer no Território Um abraço E até o próximo programa E até o próximo programa